Horóscopo diário para esta sexta-feira, 27 de janeiro de 2023, para todos os signos. Vênus continua no signo de peixes, mas amanhã teremos alguns trânsitos astrológicos novos e bem importantes. Já comenta aqui nesse vídeo qual é o seu signo para que possamos juntos emanar uma energia coletiva e que tenhamos um dia incrível e abençoado por Deus. Parabéns aos aniversariantes desse dia. Algumas pessoas me falaram que não sabem exatamente de que signos são. Então hoje eu trarei essa informação aqui. Arias, nascidos entre 21 de março a 20 de abril. Casados desse signo, sejam mais flexíveis, não queiram impor a sua vontade o tempo todo. Solteiros estão mais comunicativos e também abertos a conhecer novas pessoas. No trabalho, você terá a habilidade para usar o teu magnetismo pessoal e também teu carisma para atrair benefícios em alguma situação lá no teu trabalho. Compatibilidade maior neste dia com o signo de câncer. Cor do dia, verde. Números para este dia, 3 e 6. Ou combinações com estes números. Touro, nascidos entre 21 de abril e 20 de maio. Maior abertura para taurinos receber e também demonstrar mais emoções. Você está mais aberto, mais receptivo também. Esse dia para casados poderá ser bem propício para aquelas conversas longas e conexões mais profundas. Solteiros estão mais reflexivos. Compatibilidade maior neste dia com o signo de gêmeos. A cor deste dia, vermelho. E os números para este dia, 1 e 4. Ou combinações com estes números. Gêmeos, nascidos entre 21 de maio e 20 de junho. A energia de bênçãos e de milagres estará em evidência por estes dias na vida de vocês. Proporcionando assim mais renovação, mais alegrias e coisas surpreendentes. Casados, o dia de hoje é propício para você trocar ideias com a pessoa amada. E também para dividir alguns sentimentos, algumas coisas que você sente. Solteiros, chegou o momento de permitir que pessoas novas entrem na vida de vocês. O coração está sendo curado e dessa forma será mais fácil para você atrair alguém que esteja em sintonia com você. Alguém que pense como você. Compatibilidade maior neste dia com o ciclo de touro. A cor de vocês é branco e o número do dia é 6 e 9. Ou combinações com estes números. Câncer, nascidos entre 21 de junho a 22 de julho. Casados, este dia é perfeito para estar perto de pessoas queridas, da pessoa amada e também de familiares. Solteiros, seu charme e magnetismo estará em alta. Bom, os casados também estarão mais charmosos. No trabalho você almeja fazer uma reorganização para que as coisas fluam melhor no futuro. Compatibilidade maior neste dia com o signo de peixes. A cor é preto e os números para este dia é 7 e 8. Ou combinações com estes números. Leão, nascidos entre 23 de junho a 22 de agosto. Este é um dia particularmente positivo para você fazer a exibição da sua pessoa, sua exibição social, digamos assim. Ou seja, o que significa isso? Seria um momento bom para você aparecer mais. Se faça ver. Isso é bem positivo para os romances e também para o setor de trabalho. Poderá fazer bastante contatos. E você gosta disso. Você gosta de socializar, né? Bom, compatibilidade maior neste dia com o signo de sagitário. A cor do dia é preto e os números nesse dia para você é 4 e 8. Ou combinações com estes números. Virgem, nascidos entre 23 de agosto e 22 de setembro. Tanto casados como solteiros irão usar todo charme para chamar a atenção da pessoa amada. Ou de algum crush lá do trabalho, enfim. Mas tenha cuidado, pois se envolver com pessoas do trabalho geralmente é dor de cabeça. Normalmente não é uma boa ideia. É aquela história. Não se come a carne onde se ganha o pão de cada dia. No trabalho, ainda falando de trabalho, nesta sexta-feira você deve focar na organização das coisas. Rever projetos e planos. Resolver pendências deixadas pelo caminho. Compatibilidade maior neste dia com o signo de Capricórnio. A cor de vocês é amarelo. E os números é 1 e 8. Ou combinações com estes números. Libra, nascidos entre 23 de setembro a 22 de outubro. Casados estarão com uma boa conexão, fazendo planos. Talvez até estão pensando em, no futuro, fazer uma viagem. É um momento bem bacana. Solteiros, caminhos abertos para vocês. O trabalho precisa ter cuidado com intrigas, fofocas, discidiscos, essas confusões mal entendidas. Compatibilidade maior neste dia para vocês, meus queridos librianos, é com aquário. A cor laranja e os números 1 e 7. Ou combinações com estes números. Escorpião, nascidos entre 23 de outubro a 21 de novembro. Casados poderão encontrar um pouco de dificuldade com o parceiro ou com a parceira. Que talvez não gostam muito de algum amigo ou amiga que quer te levar para o mau caminho. Bom, vocês precisam acertar essas coisinhas, né? Com a pessoa amada. Solteiros estão livres, leves e soltos. Compatibilidade maior neste dia, com o signo de escorpião. A cor do dia verde e os números 7 e 9. Ou combinações com estes números. Sobre escorpião, eu já falei ontem que alguns de vocês estão querendo uma segunda renda. E reafirmo, isso sim é possível. Porém, você precisará ter flexibilidade e também a capacidade para se adaptar. Mas, vá à luta que é perfeitamente possível. Sagitário, nascidos entre 22 de novembro a 21 de dezembro. Casados, controlem a impulsividade. Seus sentimentos, ações e decisões estão um pouco imprevisíveis. Não seja tão crítico com a pessoa amada. Com um pouco de compreensão, de paciência, essas diferenças poderão ser amenizadas. Solteiros, tudo o que você deseja é estar à vontade para se expressar livremente. Então, para isso, não seja muito crítico com os outros. As diferenças, elas serão amenizadas com humor, com compreensão. No trabalho, não queira carregar tudo sozinho. É importante, neste dia, compartilhar as responsabilidades. Os sagitarianos terão mais compatibilidade com o signo de peixes. A cor para este dia é rosa e os números é 6 e 9, ou combinações com estes números. Capricórnio, nascidos entre 22 de dezembro a 20 de janeiro. Casados, a estabilidade sentimental e familiar poderá trazer grande satisfação a você neste dia. Solteiros estarão um pouco carentes, saudosos de alguma coisa ou de alguém. No trabalho, não se sobrecarreguem. Alguns de vocês poderão estar com baixa imunidade. Então, preservem a sua saúde, tenha cuidado. Não seja um dia demais, não. Compatibilidade maior neste dia com o signo de Libra. A cor do dia, branco. E os números para este dia, 5 e 8, ou combinações com estes números. Aquário, nascidos entre 21 de janeiro a 18 de fevereiro. Casados e solteiros, este dia será excelente para vocês socializar. Para vocês aproveitar a companhia das pessoas. Da pessoa amada, dos amigos, familiares. Das pessoas que você gosta de estar perto. E as pessoas vão adorar ficar perto de você. Inclusive no seu local de trabalho. É assim, hoje a maioria dos aquarianos terá uma energia bem leve e equilibrada. Por isso que as pessoas querem ficar por perto. Coisa boa, né? Compatibilidade maior neste dia com o signo de Capricórnio. A cor para este dia é amarelo. Números deste dia, 1 e 2, ou combinações com estes números. Peixes, nascidos entre 19 de fevereiro e 20 de março. Casados, a grande maioria está vivendo um momento excepcionalmente favorável. Solteiros, este dia está propício para você sair por aí, aparecer, socializar. Você vai estar com vontade e com um brilho muito forte. Então, aconselho você a fazer isso. No trabalho, a comunicação está bem positiva. Com muita clareza, com muita objetividade. E você conseguirá se destacar em suas opiniões. Inclusive em assuntos importantes, se for preciso, é claro. Compatibilidade maior neste dia com o signo de Capricórnio. A cor para este dia é amarelo e azul. Números da sorte para este dia, 6 e 8, ou combinações com estes números. Estas são as previsões para esta sexta-feira. Um beijo grande no teu coração. Obrigada pelo carinho, obrigada por tudo. E amanhã, se Deus quiser, eu volto com mais previsões para todos os signos. Tchau, tchau.